E aí pessoal, mais um vídeo aqui, eu tô de volta com esse jogo que é a sensação aqui no canal, mentira Mas esse jogo é ótimo, eu gostei muito de jogar ele, é muito divertido, é o Piker Up Aquele joguinho das massinhas, onde eles ficam empurrando entre si né E eu acho o jogo muito divertido, vou logo botar meu nome aqui Porque é o jogo que eu mais me diverti, não sei nem porque eu normalmente jogo esse jogo Mas toda vez que eu parei pra jogar eu sempre me divirto bastante Ele é muito, muito legal, peraí, deixa eu botar aqui o nome né, nome pra dentro do canal, LKsGaming Vamos dar start, eu tirei, dessa vez eu tirei a música, eu não me lembro se dos outros vídeos eu tirei a música Mas dessa vez eu tirei a música pra não interferir tanto no áudio né Pronto, Flyme, parece que já tem um tutorial aqui que tá mais fácil do que o outro Esse aqui como é o 2, ele tá melhorado um pouco mais Parece que a gente tem que dar um... Um Fang, Tomob, Shark, não tem direito Click, Grab, M pra alguma coisa, Life, UPM, entendei, entendi É um pouco de jogo, um pouco de jogo, esse tutorial é muito fraco Vamos aqui, Luzing, tá caindo mais aqui Muda, ei, ei, peraí Já velho, quase, quase eu caí Ah tá, pronto Dizendo o outro Vou tentar aqui ficar... Ah, Thami tá viva. Não, Thami me largue. Larga! Ó! Sai! Quase me pegou. Tem que aprender a pegar vocês. Tem que aprender a pegar vocês. Tem que pegar alguém de vocês. Tem que aprender a pegar vocês. Tem que aprender a pegar vocês. Tem que aprender a pegar vocês. O Gendon tá me cercando, ele quer me pegar. Eu vou pegar ele. Não, ele desistiu de mim. Eu vou pegar ele. Pera aí. Ah, vem pra cá. Esse cara tá tudo gigante. Já sei quando ele ficou maior, ele ficou mais pesado. E o boneco não deve ter mais dificuldade pra pegar. Ah, de novo. Ah, só tem eu não, pô. Vai pegar o cara lá e se joga ele embora. Que fica só nós dois. Ih, só tem eu e o cara. E ele tá gigante. Pera aí, Spadashi. Larga, demônio. Pera aí, que eu quero pegar ele. Ele me pegou. Ah, não. Os braços ficam todos todos do personagem, velho. O jogo tá todo bugado, velho. Vem pra cá, boneco. Vem pra cá, vem pra cá. Tá muito na beirada. Vai, vai, vai. Corre pra longe da beirada. Corre pra longe da beirada. Corre pra longe da beirada. Saia. Nossa, ele me pega toda hora. Ah, bicho roubado do caralho. Largue. Sai daqui, sai. Sai, demônio. Ele não me larga, não. Socorro. Ele não quer me largar, não. Rapaz, ele tá muito roubado. Tem que ficar longe dele. Ele tá roubado. Saia. Pera aí, tô no meio do mapa. Vou tentar... Pera aí, tô no meio do mapa. Pera aí, tá muito fora. Pera aí, tô no meio do mapa. Pera aí, vai lá. Pera aí. Pera aí, tá muitoáveis. Pera aí, tá muito boa. Pera aí, tá muito boa. Esse corno, velho, sai. Opa, ele tá muito roubado, velho. Acho que é o tamanho dele que deixei roubado desse jeito. Corre. Na ponta, na ponta. Eita, já foi. Não foi dessa vez. Nossa, o jogo tá muito difícil, velho. Ah, a música ativou, foi? Ó, o mapa tá todo bugado. Os mapas que tem leite no chão. Larga. Isso é menor. Ah, já me derrubaram. Falei que esse mapa era menor aqui. O próximo mapa. Olha a cidade esse. Tenta pegar assim. Zé Mané aqui. Vem, vem. X1, é? X1. X1. Ah, peguei, peguei, peguei. Ah, mas tô muito longe. Joga mais com força. Joga com força. Não, peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Me larga, me larga. Ah, que bom. Ah, me jogar dentro da piscina também eu perco. Que bosta. Não sabia disso não. Ah, deu uma moça. Caralho. Ah, não, chato do caralho. Eu vou tentar mais uma vez. Pô, aquele mapa da cidade é legal. Só que eu não sabia que aquele, aquela porcaria daquele, daquela piscina também era um, se eu soubesse, tinha jogado aquele miserável na piscina. Ele traveu um, ó, Togio, nome de, de gay. Corre, corre. Olha aí, tá. Rapaz, ele, não, larga de mim, rapaz. Oxi. Vou te pegar. Eu vou te pegar, vou te pegar. Tá jogando na piscina? Isso não é piscina. Essa piscina é fora do comum. Os caras estão afundando. O cara está gigante, velho. O cara está gigante atrás de mim. Sai, sai, derrubando. Não, 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 não. Nossa, esse mapa aqui é o mapa mais difícil que eu tenho, velho. Tem que acertar a boca do gráfico do jogo. Parece que rebotaram a tela mais pra cima disso aqui. Deixa eu jogar. Ah, já. É que o mapa difícil. Só tem mapa difícil. Ah, não. Pera aí. Comece o jogo, velho. Oxi. Larga. Não, velho. Que porra é essa? Está roubado pra caralho. Ah, me largue, viu? Deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu pegar alguém, viu? Vão vermelhinho. Ei, ei. Opa, aí como o bicho me pega que eu nem vejo. Não, não, não. Fora não. Quase, quase eu caí lá. Quase. Vou pegar alguém aqui. Só fico nessa, né? Vou pegar alguém aqui. Não pego ninguém aqui. Ah, vou tentar bater de teste com esse lelás aqui. Seja, não vou me derrubar assim com tanta facilidade, não. Hoje não. Hoje não. Porque depois eu pego alguém aqui pra derrubar. Eita porra. Ó, jogou. Foi um. Joga ele. Joga. Jogou outro. Tem dois agora. Tem um Fale Angel. Por favor, como eu não quero? Fale Angel. Ó, tu corre atrás de mim. Não, elimine o guiandão. Elimine o guiandão. Não, não posso deixar o guiandão eliminar ele, não. Elimine o guiandão. Elimine o guiandão. Não, eu vou pegar o guiandão. Nós dois até a gente pega esse guiandão. Nossa. Ah, o cara tá mal roubado, ué. Ei, ei, ei. Ah, o cara tá mal roubado, ué. Esse aqui também tá roubado, ué. Eu prefiro um full, tá melhor. Parece que esse aqui parece que tá com bocada. Não sei o que porra. Eu não consigo pegar quase ninguém. Mas, é isso aí. Valeu, pessoal. Talvez eu tragam o dia que vinha. Próximo dia.